Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Filgueira com mais um vídeo da série Verbos E o verbo de hoje é sacar Tirar algo de forma brusca ou ameaçadora Esse cara consegue sacar a rolha de qualquer vinho com um parafuso Nos filmes de faroeste, o mocinho sempre saca a arma mais rápido Significado 2, eu acho que esse significado você já conhece Tirar dinheiro da conta bancária Eu preciso sacar 500 reais da minha conta Terceiro significado, arremessar uma bola Com esse sentido, o verbo sacar é usado com alguns esportes bem específicos Como por exemplo, tênis e vôlei O tenista sacou tão forte que a bola foi parar na arquibancada O saque Jornada nas Estrelas foi criado pelo jogador brasileiro Bernard E o quarto significado do verbo sacar é uma gíria Muito usada Significa perceber, entender, captar uma ideia, captar uma mensagem Márcio, você não vai provar o frango? Tá uma delícia! Mãe, você ainda não sacou? O Márcio é vegetariano! E esses foram os sentidos do verbo sacar Aprendeu algo novo com este vídeo? Então, clique em gostei! E se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje Coloca aqui nos comentários Obrigado pela companhia E até a próxima! Tchau!